Salve, salve rapaziada, o colecionador na área, vou falar pra vocês aqui uma notícia que ela não é tão boa assim, sabe, e inclusive é até meio bizarra, né, mas sem mais complicações a gente vai falar aqui ó, de Hidekazu Yakawa, conhecido também como Mr. Sega, que faleceu aos 78 anos, colecionador, quem que seria esse cara aí? E os fãs mais assidos da Sega certamente irão lembrar de Hidekazu Yakawa, olha um nome incomplicado, ele é um antigo diretor executivo da Sega, né, da época do lançamento do Dreamcast, também ele ficou conhecido como Mr. Sega, né, e ele faleceu aos 78 anos, né, Yakawa teria falecido há um ano atrás, olha a bizarrice, aí você fala, colecionador, você tá fazendo eu perder meu tempo assistindo notícia de um ano atrás? Não, porque foi aqui ó, olha só que interessante, mano, o cara morreu aqui ó, e a causa teria falecido há um ano atrás, em junho de 2021, a causa teria sido complicações sugeridas devido a uma pneumonia, beleza, a família do executivo decidiu manter a morte dele no privado, ou seja, a família deixou, só foi avisar ontem, no dia 6 de junho, que o Mr. Sega veio a falecer, né, Então, emoções fortes podemos sentir, mas eu vou mostrar pra vocês, porque muita gente não sabe quem é ele, ele é um cara que participou de vários e vários comerciais da Sega, né, então, mostra aqui pra vocês aqui ó, inclusive ele tem uma edição aqui ó, deixa eu arrumar a tela aqui ó, ex-diretor da Sega, estrela do Dreamcast, ele tem uma edição especial de Dreamcast, que vem com a foto dele na parte de trás da caixa, né, Inclusive, pra você que tá acompanhando o canal aí, eu já vou pedir pra você se inscrever agora, deixar o seu like, ativar o sininho, mas deixa o like mesmo, que esse vídeo é uma estreia, só tem essa merrequinha de like aí, ajuda a nós aí pai E aí, ele ganhou uma edição exclusiva dele, né, a edição meio que presidencial, né, o pessoal sempre falou isso, né, tem vários sites comunicando, né, e ainda inclusive aqui ó, Pneum Munim 2021, né, outros sites também relatam isso, e é interessante a gente tá sempre mostrando aqui, é, teria aqui ó, tem uma pessoa famosa aqui, né, teria sido um nome, é, aqui ó, Tendo sido um nome tão grande da indústria, seus antigos companheiros da Sega decidiram homenagear, é, Yukawa, né, compartilhando as suas condolências via Twitter E o Jinaka, olha quem é o cara que tá compartilhando a condolência aqui ó, e o Jinaka, criador do Sonic, comentou, né, é que o senhor, o senhor Yukawa faleceu, é, ele não, eu não sabia Olha, rezo pelo descanso da sua alma, o senhor Yukawa me ajudou muitas vezes, é, me ajudou de muitas formas e eu sinto a sua falta Já Junishi Kanemaru, né, voz do Sonic disse, eu não sabia disso, pensando bem, eu estava encarregado do Sonic do Dreamcast, né, então, é, Yukawa que descansa em paz Então, até, é, os grandes nomes da, da, os grandes nomes, né, do mundo da Sega, né, como o criador do Sonic aí, né, citou que não sabia, né, então, a família escondeu a, a, como que fala, escondeu a morte dele por um ano, né, então, a Sega publicou isso aí, né, infelizmente é mais uma perca aí pro mundo dos games, tá Galera que é nova no canal, se inscreve, veja os últimos vídeos aqui do canal do colecionador, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, comenta aí o que que você acha sobre essa notícia ter vazado depois de um ano Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.